E hoje, como estou sem tempo, eu vou misturar um ovo no fubá e vou fazer o nosso lanche com o café da manhã. Quer aprender comigo? Vem, gente, vamos fazer que é rapidinho. Vamos lá! Então, aqui nessa tigelinha, eu vou colocar um ovo. Vamos bater esse ovo aqui, gente. É bem rapidinho essa receitinha. Prontinho! Aqui nós vamos colocar uma colher de sopa de açúcar. Vamos misturar açúcar aqui com o ovo. Prontinho! Vamos colocar aqui uma colher de sopa de requeijão. Ó, prontinho! Vamos bater. Lembrando que é na frigideira, né, gente? É rápido, é na frigideira. Eu amo as receitas que você faz na frigideira, mãe. Você sabe que eu reproduzi uma? Hum! Reproduzi aquela de tapioca que você faz. Realmente, assim, eu não tenho experiência e ficou ótimo. É muito bom, né? E as amigas aqui estão gostando demais, né? Vamos deixar o like aí, viu, gente? Vamos compartilhar porque essa daqui é top. Bom, aqui eu vou colocar duas colheres de sopa de fubá. É a farinha de milho. Muitas pessoas ficam, confundem. É... Agora vamos lá. Ó, uma colher de sopa de farinha de trigo. Vamos mexer. Ó. Mexidinho aqui, nós vamos colocar agora o fermento. Uma colherzinha de café de fermento. Eu já amesso aqui com a minha... Cabo da minha colher. Prontinho. Vamos mexer. Vamos misturar agora, né? Já estou com a minha frigideira aqui untada. Tá? Ó. Vamos colocar a nossa massa pra cá. Aí aqui vocês dão uma espalhadinha. Ó. Prontinho. Vamos levar pro fogão agora. Fogo bem baixinho, como sempre. E já, já tá pronto. Gente, é muito rapidinho. Vamos lá. Fogo baixo. Uma trinta em cima da outra. Uma trinta em cima da outra. E pronto. Vamos aguardar. Tá bom? Até já. Tá prontinho pra virar. Vamos virar aqui. Olha, tá bem cheiroso, hein? Ah, muito cheiroso. Gente, se vocês estiverem sem tempo, faça isso que é muito prático. Agora vai só mesmo dar uma morenada do outro lado e pronto. Pronto o nosso bolo. Já posso partir aqui, Arthur? Pode. Então vamos lá. Gente, eu vou partir com essa... Com essa espátula. É uma espátula? Pra não danificar minha frigideira. Olha só que fofura, gente. Olha isso. Ó, só preparar agora um cafezinho e pronto. Ou um cafezinho, ou um chocolate quente. Porque esse frio que tá fazendo aqui em Rio das Ostras, um chocolate quente, ó, tudo de mão, hein? Deixa eu partir assim, ó. Adoro partir com a mão assim. Porque é aí que vocês veem a fofura. Olha isso. Ah, vou experimentar já. Vamos lá, né, gente? Quentinho. Maravilhoso. Gente, pode fazer... Aprovado. Aprovado. Uma delícia. Bom, essa é uma massa coringa. Se vocês quiserem aí colocar mais alguma coisa aqui nessa massa, vocês podem colocar, tá? Vocês ficam à vontade, tá bom? Beijo, gente. E até o próximo vídeo. Eu engasguei um pouquinho. É porque... Agora engasguei de verdade. É que eu ia pedir o like, tá? Mas eu já pedi já. Mas deixa o like de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam, tá bom? E compartilhe bastante. Ok? Ó. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí O que é isso?